A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra profética gravada no templo sede do ministério Ceia. A Bíblia fechada é só um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Uma palavra que veio do trono de Deus. Acredite, esta palavra pode mudar a sua vida. Enquanto você ouve esta pregação, mande o seu pedido de oração em nosso WhatsApp. 0 operadora 19 9 8179 1596 0 operadora 19 9 8179 1596 Rádio Gospel Campinas, abençoando sua vida. Receba esta mensagem em seu coração. De gerações em gerações, Deus levanta grandes profetas para trazer a sua palavra a um povo que necessita de conhecer e se achegar a Deus, para receber os seus milagres e as suas benevolências e, principalmente, conhecer o evangelho de Jesus Cristo e obter a salvação da sua alma. Prepare o seu coração. E ouça agora a palavra direto do trono de Deus com o pastor Gilberto Servo. Um profeta para esta geração. A palavra profética que vai mudar a sua vida. Capítulo de número 65 Eu quero ler somente um versículo da palavra do Senhor 65 do profeta Isaías O versículo de número 17 Zaias 65 do versículo 17 Zaias 65 do versículo 17 E também Isaías 43 do versículo 18 E também Isaías 43 do versículo 43 do versículo 8 Mesmo texto, mesmo profeta, mesmo livro 43, o versículo 18 primeiro Depois o versículo 65 do versículo 17 Diz assim o texto da palavra De 43, 18 Mexeu? Você mexeu no microfone? Não, deixasse daquele jeito, não? Ah tá Diz assim Não vos lembreis Das coisas Passadas Nem considereis As coisas Antigas, repita comigo Não Vos lembreis das coisas Passadas Nem considereis as coisas Antigas, os causos Antigos, agora 65 e o versículo De número 17 Diz assim Vede Esse verde é, veja Observe Presta atenção Olha mais uma vez Esse verde é isso Olha Presta atenção Veja novamente Veja de novo Observe Se ele está dizendo assim Vede É porque as vezes Nós passamos em branco Em muitas coisas Eu já continuo lendo o texto As vezes nós não vemos as coisas Quando nós estamos focados Em outras coisas Nós não vemos Não observamos E aqui é o próprio Deus falando Através Do profeta Isaías Ele está dizendo Para uma nação Ele está dizendo Para um povo Deus está usando o profeta Para falar com o povo Para observar o que? Presta atenção Verde Eu Crio Novos céus E nova terra Não haverá Lembrança Das coisas Passadas Nem Haverá mais Recordação Eu vejo dois textos O Senhor falando Para não lembrar E eu vejo outro texto O Senhor dizendo Que vocês não lembrarão mais Qual a diferença dos dois? Um sou eu Que preciso tirar a lembrança E o outro é Deus Que vai tirar Mas Deus só vai tirar Da nossa lembrança No último dia Ou no final Quando nós entrarmos Para a eternidade Ele está dizendo Que nós não lembraremos Não lembraremos Mais das coisas Passadas Porque ele disse Que não haverá Mais lembrança Então se não haverá Mais lembrança Você não vai ver mais Você não vai ter mais A lembrança Das coisas passadas Dos sofrimentos Das angústias Das dores Dos choros Das noites Inclaras que você passou Porque a palavra do Senhor Diz assim Que para onde nós vamos Não haverá choro Nem pranto E nem ranger de dentes Agora são dois textos Do mesmo profeta Um ele está dizendo Não lembreis Das coisas passadas E nem considere As coisas antigas E no outro Ele está dizendo Vocês não lembrarão mais O que eu entendo com isso? Que para no dia Ou para nós irmos Para a eternidade Eu tenho que tirar Muitas coisas Da minha memória Muitas lembranças Muitas lembranças De causos De fatos De pessoas Em que Às vezes nós Pensamos E às vezes Tira o nosso sono Teve muitas coisas Que aconteceram comigo Durante Todo De todos Todos os nossos Anos de vida Que teve coisas Que foi Que demorou Para que eu Tirasse De dentro De mim mesmo Ele está dizendo Não lembreis As coisas passadas O que é passado Para você? Dez anos atrás É passado Sim ou não? Nove anos atrás É passado? Cem anos É passado? Só cem anos? Só dez anos? Só nove? Só quinze? Só vinte? Ou O mês passado Já passou? E o ontem? O agora Também já passou É que você não percebeu Agora Já passou E às vezes Nós ficamos presos No tempo E às vezes Nós ficamos presos Nas coisas Em pessoas E nós não observamos O tamanho do mal Preste muita atenção Com a palavra Que Deus me deu Nós não imaginamos O tamanho do mal Que nós fazemos Carregando coisas E pessoas Dentro de nós Para que haja mudança Na nossa vida Nós temos que Não lembrar mais Aí alguém posta Na internet Perdoar Não é ter amnésia Mas às vezes Precisa-se ter Essa amnésia Não lembrar mais Cada vez Que você lembrar Você repreende E ora ao Senhor E apresenta a sua vida Ao Senhor Dizendo Eu quero Que o Senhor Lá no último dia No dia do julgamento E a partir do dia Que eu entrar na eternidade O Senhor tire Da minha memória Ou seja Eu vou tirar agora Para o Senhor Tirar lá na frente Meu Deus do céu Olhem para cá Irmãos Olhem para cá Olhem para cá Corre Pega a mãezinha Corre Pega o bebezinho Ô papai Esse mesmo Dá um copinho com água Traz uma aguinha Papai Esse mesmo Tem que ficar de olho Gente Pelo amor de Deus Não Pode ficar irmão Pode ficar Foi o Ah tá Desculpa Não é que o Hélio Que subiu O Hélio que subiu Com ela Não viu Às vezes Só a mão O barulho Faz barulho mesmo Não bateu não Quando casar a Sara Era assim Que a mamãe falava A gente fica observando Irmãos Quantas pessoas Que estão presas Ao passado As coisas Estão maus Eu sei meu irmão Que no começo Quando você é magoado Quando você é ferido Eu sei que demora A você receber Demora você Receber isso Do Senhor E as vezes Você diz Mas eu não sou o Senhor O Senhor perdoa Mas eu não Né Diz que uma certa feita Um homem tinha um inimigo E ele disse assim Eu vou matar ele Porque ele é meu inimigo E eu não perdoei Ele vou matar ele Pra exterminar Pra tirar ele da minha vida E ele foi lá E matou ele Só que quando ele Matou ele Ele disse Eu vou fazer algo melhor Eu vou matar ele E eu quero ver ele Acabar Se decompondo Derretendo Eu quero ver ele Ele desaparecendo Eu vou grudar O corpo dele no meu E vou ficar firme Nesse negócio Eu quero ver ele Se acabando E ele fez Ele matou E deixou o corpo dele Grudado no dele Só que chegou uma hora Que o corpo do Do inimigo Começou a Apodrecer E consequentemente Apodrecendo o corpo Do que ele matou Apodreceu o dele também E ele também Veio a óbito Eu quero que você entenda Meu irmão Hoje A necessidade De enterrar O teu passado Eu quero que você entenda Que Há uma necessidade De você enterrar As coisas velhas Eu quero que você entenda Que você tem que sepultar Você tem que Esquecer o teu passado Mas quando que é o passado? Cem anos atrás? Igreja É cem anos atrás Sim ou não? O passado É só cem anos atrás? Ou agora Também já é passado Agora Já passou O que que te fizeram ontem? O que fizeram com você Semana passada Mês passada Presta atenção Olhem aqui pra mim Por favor Tem pessoas que carregam Uma água de infância Traumas de infância De pai De irmãos E não perdoam E por não perdoar Carregam sobre o seu corpo Ou sobre a sua mente Sobre a sua vida espiritual A falta do perdão E acontecendo isso Meu irmão Nós nunca seremos perdoados Ou seja O Senhor jamais Vai limpar da nossa mente Aquilo que nós não limpamos Aqui na terra Irmão Irmão Vai ter uma hora ou outra E você vai entender E você vai entender O que é esta palavra Olhe pro irmão Que tá ao teu lado Diga pra ele Há uma necessidade Diga pra ele De você enterrar O teu passado Mas pergunta Bilisca ele Ou bilisca ela E vai Faz isso Mas o passado Não é cem anos Atrás Não Diga pra ele O passado Já passou É rápido Eu olho pra história De um homem Preste atenção aqui Chamado Davi Davi foi um homem Que Deus disse assim Esse é o homem Segundo o meu coração Mas Davi foi o homem Mais sanguinário Que a Bíblia já revelou O homem que mais matou Com seu exército E no meio Da sua trajetória Ele Pecou Ele viu uma mulher casada Ele se interessou por ela E ele Disse assim Vamos colocar o marido dela Na frente do exército Vamos tirar dele O escudo A espada E vamos colocar ele lá Pra ele se defender sozinho Ele queria matar ele Era a mesma coisa Que tivesse Matado ele Colocou o marido Daquela mulher Na frente da peleja E vem a notícia Que ele tinha morrido Davi Diante dos homens Ele faz um papel Ele faz uma figura Como o homem mais Bondoso de Israel Ele pegou aquela mulher Coitadinha E ele pôs pra dentro de casa A nação inteira Olha que homem bom Ele tá cuidando da viúva E Davi não era bobo não E era a viúva Viu Não era uma baranga não Não era qualquer baranga não Davi Ih rapaz Tá falando de um homem Que tinha poder na sua mão Ele olhou Desejou Cobiçou Desceu o coração Ele disse É ela que eu quero Ele matou um homem Colocou um homem Na frente da peleja O homem morreu Ele Diante do povo A multidão Tava olhando E disse Esse é o rei de Israel Esse é o rei que Israel merecia Que homem bom Que homem bom Ele tá cuidando da viúva Ele adotou até os filhos Tá cuidando de tudo Olha Eita Que homem bom Só que Deus Tava vendo Davi Deus tava vendo Quando Davi arquitetou Quando Davi planejou tudo E agora Deus manda um profeta E até Davi O profeta Chega diante de Davi E você vai Já entender O porquê Há uma necessidade De enterrar o passado Davi Ele agora Ele está Achando que ninguém viu Mas quando ninguém vê Deus vê Quando ninguém tá vendo Deus tá vendo Por isso que eu tenho Que tomar muito cuidado E aí diz a palavra Que o profeta Natan Chega diante De Davi E diz assim Davi Eu vou te contar uma história Ou uma parábola Todas as vezes Que Jesus usou uma parábola Sempre foi Para os hipócritas Não para os discípulos Que andavam com ele Os discípulos Jesus falava Cara a cara Ou seja Ó Você precisa Que a vergonha É a sua cara Você precisa chegar Mais cedo no culto Quando é amigo Fala cara a cara Fala assim Você precisa chegar Mais cedo Olha o horário Olha Cuidado com aquilo ali Você vai se arrebentar ali Agora Jesus Com os hipócritas Com os fariseus Ele contava parábolas E Davi Vai falar agora Com o hipócrita Davi O profeta Natan Vai falar agora Com Davi O hipócrita Olha Existe um homem Que tinha Um cordeirozinho Que nasceu Em sua casa E ele cuidou Desse cordeiro A vida inteira Deu uma madeira Para ele Cuidou dentro de casa Dormiu no seu leito Diz a palavra E do lado Daquele homem pobre Que tinha uma ovelha só Tinha um homem rico Que tinha muitas ovelhas Isso o profeta Falando com Davi E esse homem Rico Uma vez chegou alguém Na casa dele E ele No lugar de matar Um de suas ovelhas Foi lá na casa do pobre Pegou aquela ovelhinha Que dormia junto Com seus filhos Que foi criado Junto com seu filho Era como se fosse Um membro da família O rico foi lá Pegou essa ovelhinha Matou E deu Para as suas visitas Davi ficou bravo Cadê esse homem? Cadê esse homem? Quem é esse homem? Esse homem é digno de morte Como pode fazer isso? O profeta olha na cara dele Ele diz Tu é esse homem Até o momento Davi Ele estava achando Que ninguém estava vendo Mas Deus estava vendo E agora Depois da revelação Que Davi recebe Há uma necessidade De ir apagar O seu passado Diz a palavra Que agora Davi Ele Vê que Deus Havia visto tudo Que tinha observado tudo E diz a palavra Que no ato Que ele trai Aquele homem Aquela mulher Ela Ela ficou grávida Davi fez de tudo Para que ele deitasse Com aquela mulher Antes de morrer Ele não deitou Ele era fiel A sua nação E por isso Que Davi Coloca ele na frente Da peleja Para que ele morra Só que agora Davi leva ela para dentro Ela já está grávida E agora o menino nasce E quando o menino nasce O menino está muito doente Enquanto o menino Está muito doente Deus já tinha revelado Para Davi O pecado de Davi Davi ele entra Dentro de uma câmera Ele se veste De pano de saco Se cobre de cinza Como sinal de humilhação E ele começa agora A pedir perdão a Deus Ele começa agora A se humilhar Diante do Senhor Por causa de todos Os seus erros Quando ele estava Se humilhando Ele estava trazendo A memória Os pecados Que ele havia feito Diante do Senhor Às vezes meu irmão Não adianta a gente Orar ao Senhor E não parar de fazer Às vezes a gente Não tem que orar ao Senhor Às vezes eu também Me pego fazendo isso Quando a gente peca A gente não pega No coletivo A gente pratica Um pecado Aí na hora de perdoar A gente faz assim A gente põe tudo no cesto E fala Senhor perdoa Os meus pecados Perdoa as minhas falhas Perdoa as minhas transgressões Não Peraí O que que tu fez? Tu roubou uma caneta? Ô Senhor Me arrependo Pai Eu peguei aquela caneta Pai Aquele dia não era minha Eu falei caneta Mas tem gente que tem Passa a mão em outras coisas Então quando tu pega Tu não pega coletivo Rouba a caneta Adultera Bebe Se prostitui Vê pornografia Compra e não paga Olha para a mulher Ou para o homem do outro Não Ninguém faz isso No coletivo de uma vez Quem é louco de fazer isso? Agora quando vai pedir perdão Pede perdão no coletivo Ô Senhor Perdoa meus pecados Não Seja homem Rapaz Fala para o Senhor Não se errou Davi estava dizendo Senhor Eu errei Eu não deveria ter tocado Daquela mulher Me perdoa E no antigo testamento Deus visitava a maldade Dos pais Nos filhos Por causa do pecado de Davi O menino estava doente E Davi está orando E Davi está trazendo a memória Toda hora ao Senhor Perdoa Senhor Perdoa o meu pecado Porque se Deus perdoasse o pecado Deus sarava o menino Mas só que agora chega uma E agora você vai dar glória A Deus junto comigo Chegou uma notícia para Davi Davi O menino morreu A criança agora é morta Ele se levanta E vai para o templo adorar Ele se levanta E vai adorar a Deus no templo Troca de roupa Passa azeite no seu rosto E ele está no templo adorando Eu não sei que hora era A Bíblia não fala Mas ele está no templo adorando E quando ele está no templo adorando Alguém chega para ele e diz assim Davi Quando o menino estava doente Tu orava e jejuava E agora morrendo o menino Tu se levanta Passa azeite E aí ele diz assim Traga-me pão Quero comer pão Sabe o que Davi estava dizendo? Eu estou sepultando Disseputando E enterrando O meu passado A gente ora Ora, 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 ora E Deus não responde A gente pede Pede, 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 pede Que chegou a hora E não chega a hora Liga, 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 liga E Jesus não atende Clama, clama, clama Busca, jejua e nada Aí o menino morre E quando morre Alguém pergunta Por que tu agora Paras de jejuar? Ele diz Porque agora eu estou enterrando O meu passado Junto com ele Há uma necessidade De você enterrar O teu passado, meu irmão Quando você Colocar no teu coração Que você vai enterrar O teu passado Você vai entender A necessidade De subir no altar Para adorar o Senhor Eu não estou falando De púlpito aqui não Estou falando De levantar um altar Na tua casa Na tua vida Quando você entender Que você vai sebutar O teu passado Você vai levantar Um altar Dentro da tua casa Dentro da sua família Na sua vida conjugal Na sua vida financeira Na sua vida sentimental Ou espiritual Há uma necessidade De você apagar De você enterrar O teu passado Olha para o teu irmão E diga para ele É uma necessidade Você enterrar O teu passado Deus agiu Poderosamente Na vida de Davi Mas ele teve Que enterrar O passado Deus agiu Poderosamente Na vida de Davi Quando Davi Ora a Deus Quando Davi Sobe no altar Para entregar Um sacrifício Ao Senhor Não porque ele curou Mas porque ele Estava apagando O passado A palavra do Senhor Diz Não lembreis Das coisas passadas Sabe por que tem pessoa Que nunca muda Que nunca recebe Que nunca prospera Que sempre está Na mesma vida Principalmente espiritual Porque sempre está Carregando um passado Junto com ele Não perdoa E não é perdoado Pessoas não perdoadas Não perdoam pessoas Pessoas feridas Ferem pessoas Pessoas magoadas Magoam pessoas Eu quero que você Perdoe o teu pastor Por onde você passou Perdoe aquele miserável Que pisou em você Perdoa ele Perdoa o teu pastor Perdoa aquela pessoa Lá dentro da igreja Que você passou E feriu você Com palavras Eu quero te dizer Que hoje tem uma nova terra O Senhor Quer que você esqueça Do teu passado Para não acontecer Isso aqui de novo Aqui dentro A mesma coisa Que aconteceu lá Perdoe o teu O teu antigo pastor Para que depois Você não tenha Que também me magoar E eu te magoar Viva a nova história Com o Senhor A partir de hoje Há uma necessidade De você enterrar De você sepultar O teu passado E a partir de hoje Colocar um sacrifício No altar do Senhor Davi quando ele sobe Para sacrificar Alguém criticou ele E disse Por que tu está indo Sacrificar Por que tu está indo adorar Se o teu filho morreu Ele disse Eu não quero nem saber mais Enquanto estava vivo o menino Eu jejuava e orava Mas agora O Senhor fechou Vou sepultar o meu passado E vou começar Uma nova história Quando Davi começa A orar a Deus no altar Diz a palavra Que em pouco tempo A sua agora esposa Ela concebe Ela engravida De um menino E esse menino Recebeu o nome De Salomão Sabe o que Deus Estava dizendo Quando tu apaga O teu passado Eu apago O teu passado Da minha memória E te dou um rei Para Israel Palavra revelada Da parte de Deus Viu Palavra revelada Viu Deus ainda revela A palavra Tu precisa Perdoar Tu precisa Sepultar O teu passado E de quem anda Contigo Tu precisa Perdoar E Deus Estava dizendo Na vida Daquele homem Assim como Tu apaga O teu passado Estou eu apagando O teu passado Estou dando A você Um filho Esse menino Se chamará Salomão Apaga O teu passado Apaga Sepulta ele Há uma necessidade De a gente apagar Há uma necessidade De a gente esquecer Senão nós vamos Ficar presos A pessoas A coisas Que a história É mais bonita Que a história De José Quem nunca ouviu A história De José José No Egito Não do Egito Vivendo em família Acordando todos os dias Com os irmãos Com sua mãe Com seu pai E um dia Ele tem um sonho Alguém diz Que o sonho é de Deus Mas Deus não sonha Então por que Deus não sonha Porque Deus não dorme Então o sonho Não era de Deus O sonho era de José José sonhou um sonho E apresentou A sua mãe Os seus irmãos Ficaram enciumados Segunda noite Ele tem outro sonho E ele conta Quem sabe No café da manhã Não sei E os seus irmãos Fiquem enciumados E por causa Não do sonho Mas por causa De uma túnica Que ele recebe Os seus irmãos Fazem Uma trama Para matar José Mas diz a palavra Que um dos irmãos Olharam E disseram Não, não vamos matar não Vamos vender ele Para os mercadores Por que quiseram vender José? Por que quiseram matar José? Foi por causa Do sonho? Não Foi por causa De uma túnica Diz a palavra Que o seu pai Confecciona Uma túnica De várias cores E dá para José Aquela túnica Era túnica De destaque Era uma túnica De várias cores Se eu tiver aqui Só de preto Talvez eu passe Batido Mas se eu tivesse Aqui com terno Todo xadrez Cheio de cores Todo mundo ia olhar Ia me observar Ia ver As cores diferentes Naquela época Era um sinal De que o pai Estava abençoando o filho E aquela túnica Que ele recebe Desperta inveja Dos seus irmãos E quando desperta inveja Dá para se entender Meu irmão Que a maior Certeza Na vida da gente É que Se a gente aparecer O diabo vai querer Apagar com o nosso sonho Vai querer acabar Com o nosso sonho Vai usar pessoas Para tentar nos destruir José ele vai agora Vendido como escravo Para o Egito E quem vendeu Foi quem? Os irmãos Irmãos Mas aí eu vejo Deus agindo José José já saiu Da terra Dos seus irmãos Do seu pai Sepultando o passado Você nunca vai ouvir Ou ler No livro do Gênesis Que José Reclamou Do que ele passou Jogou palavras De maldição Para os seus irmãos Negativo Ele já saiu De lá Sepultando E por onde José passava José ia sepultando O seu passado Ou seja Não lembrei Das coisas passadas E nem Considereis As coisas Antigas Não lembra não As vezes eu conto Alguma coisa Para alguma pessoa Porque Deus manda Testemunho do que eu já fiz Para que a pessoa Entenda Que é o Deus que liberta Mas é ridículo Irmão Quando alguém pega No microfone E diz Eu cheirava tantas Carreiras de cocaína Eu usava tantos Tipos de droga Eu bebia tantas Garrafas de uísque Isso é horrível E principalmente Quando existem mulheres Que estiveram na prostituição Dizem Eu saia com tantos homens Isso é horrível Irmão Eu já vi isso Quando Eu já vi missionárias Quando pegam no microfone Na hora que vai falar Aí falam alguma coisa Como se fosse vantagem Ser prostituta Como se a gente falasse Como se a gente fosse Vantagem de ser bandido Como se fosse vantagem A gente ter tomado Tantas garrafas de uísque Ter feito tantas coisas Onde o senhor diz assim Não lembra das coisas passadas não Você é ponto velho homem Mas a gente sempre está querendo Ganhar uma vantagem Quantas garrafas de uísque Tu bebia dois Eu bebia três Rapaz Eu andava com a pistola Nascida Eu cheirava tantas carreiras A pessoa quer se crescer Em cima de quem Em cima do que Dentro da casa de recuperação A primeira coisa Que é proibido Passe dentro da triagem Ele diz Tu esquece a tua vida passada Se tu cheirava tanto Tu não fala Porque se tu falar Tu vai excitar os outros A também fazerem Quando saírem daqui Esquece o que tu fazia E uma hora ou outra Quando um falava Eles traziam na roda Com os psicólogos E com a diretoria Diziam Fulano chegou aqui E disse que era isso Que era aquilo Que era aquilo ou outro E ele tomava o castigo Ou não ia pra academia Hora de castigo Não ia pra academia Não ia pra sala de jogos Ele ficava recluso Não podia sair Então o que eu digo pra você Meu irmão Não lembre das coisas passadas Porque o Senhor Te fez nova criatura A Bíblia diz que José Quando ele está no Egito Vamos avançar Pra gente poder Entender um pouquinho O que Deus quer falar José agora Passou por tantas humilhações Foi pra cadeia Foi pra prisão Foi condenado Por algo que ele não fez E ele não abriu a boca E saiu da casa dos pais Perdoou Seus irmãos Saiu da casa de Potifar Perdoou aquela mulher Que havia lhe Caluniado Ele está agora na prisão Alguém diz pra ele Que vai ajudar ele Diz a palavra Que ficaram dois anos Inteiros E ninguém se lembrou De José Ele também perdoou Cada lugar que ele passava Havia uma necessidade De enterrar o passado Ou seja Se Deus permitiu Eu passar por isso É porque Deus tem algo Grande comigo lá na frente Todo o tempo A Bíblia diz que José Estava esquecendo Do seu passado Mas agora vamos resumir José passou por toda Humilhação Está lá na frente agora Está como governador E eu quero dizer algo Pra você Vai chegar uma hora Que Deus vai permitir Você se encontrar Com alguém Ou com alguma situação Pra saber se realmente Você perdoou Porque se não perdoou Meu irmão Pode esquecer Não existe céu Pra quem não tem perdão Pra quem não perdoa Não, não Porque ele disse assim 43 ele disse Limpa a tua mente Apaga o teu passado Não lembre das coisas antigas Aí ele diz Oh haverá um novo céu Uma nova terra Um novo mar E nesse lugar Não haverá mais lembrança Do passado É o Senhor Que está limpando na mente Mas primeiro Deus vai te deixar Passar por situações Pra saber Se tu tem um controle De perdoar De apagar da sua memória Ah pastor Mas eu não sou Deus Não é não? Tu é a imagem Semelhança de Deus Quando Deus Perdoou Davi Ele estava dizendo Tu tem que ser como eu Rapaz Perdoa Apaga Sepulta isso aí Não anda com isso Que isso vai te fazer mal Olha a história do homem O homem matou o inimigo Andou com o inimigo E a morte do inimigo Lhe feriu Ou seja O corpo do inimigo Começou a entrar Em estado de decomposição E matou ele também Não se vinde Não tome decisões precipitadas Perdoa Que o Senhor também Vai te perdoar No último dia Glória ao nome do Senhor Outro dia Eu aconselho sempre aqui As pessoas Pastor Lá na minha igreja Muita gente liga pra gente Fala assim Na minha igreja Estão se levantando Um grupinho Lá Uma panelinha Do inferno Teve um irmão Chegou pra mim Pôs os dedos Na minha casa E disse Eu não vou com a sua cara Eu te odeio Eu não fiz nada Contra ela O que que eu faço O que que eu faço Lá pastor Eu disse Quer um conselho Filha Não dá nem tchau Filha Vai-te embora O pastor sabe Que fizeram e sabe E ele apoia Então bate a poeira Lá daquela igreja Vai embora Você precisa Mas eu preciso pedir Perdão pra ela Eu disse Tu Tu magoou ela Não Você Há uma necessidade De você pedir perdão Pra ela Ou de você perdoar Não Então vai embora As vezes alguém Vai te fazer alguma coisa Meu irmão Você vai carregar isso O resto da vida E vai chegar um dia Que você vai encontrar Essa pessoa E aí Você vai fazer o que Vai virar a cara Não Tem que encontrar ele Pegar na palma E aí meu irmão Tudo bem Você tem que mostrar pra ele Que você liberou o perdão Eu já passei por igrejas Que pessoas se levantaram De passar por mim Não me dá a paz do senhor Deu a paz do senhor Pra três do meu lado Mas cinco do outro Passou por mim Não me deu Oh meu irmão Ele vira as costas pra mim Eu não fiz nada Nada Porque alguém falou Não sei o que Não sei o que Ah é Chamo lá na secretaria Vem cá É porque eu acho isso E isso E você Ah você me conhece Não Já que tomou café comigo Sabe onde eu nasci Sabe da minha história Não 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 Você vai perguntando E a pessoa não sabe Por que isso Por que essa decisão Porque alguém falou isso Eu tomei minha decisão E depois ele diz É mas eu Várias vezes eu quis Me achegar até você E as pessoas Que levaram a fofoca Também viraram as costas Mas aí o senhor Sempre vai nos dar Uma oportunidade De a gente liberar o perdão Você precisa chegar Pra pessoa e dizer Me perdoe Não Mas quando se encontrar Com ele Pegue na mão dele Finge que não aconteceu Nada A Bíblia diz que José Agora está no governo Deus mandou uma seca Na terra De Canaã Tão grande Tão grande Que não tinha como eles Comer mais nada Não tinha mais nada Todas as nações Tiveram que ir até o Egito Onde tinha abundância De mantimento E aqui está um segredo Aquele que sepulta o passado Onde ele colocar As plantas dos seus pés O lugar vai ser próspero A terra do Egito Foi uma terra próspera Porque José Ele aonde ele passava Ele sepultava o passado E aonde ele chegou Ele abençoou a terra Você precisa abençoar A tua terra Minha irmã A tua família Você precisa abençoar A tua casa Os teus irmãos Precisa ser abençoados Por você Os seus pais Precisam ser abençoados Por você Perdoa Perdoa e seja perdoado E agora os irmãos De José Vão até o Egito Comprar mantimento Só que o tempo passou Aqueles que fizeram mal A José não mudaram Não mudaram O seu estilo de vida Sua forma de pensar Suas roupas E eles vão agora Diante de José O menino agora Ele está diferente Roupa diferente Barba diferente Sabe o que é que eu entendo aqui? Aquele que sepulta o passado Se torna diferente Ele anda diferente Ele vive diferente Ele respira diferente O carro é diferente A casa é diferente O ministério é diferente Tudo Deus muda Quem chegou lá Ou observou José Eles não haviam perdoado José Por causa de um sonho De uma túnica Mas José havia perdoado eles Porque venderam eles Como escravo Ele foi jogado Dentro de um calabouço Como um ladrão Como um estuprador Mas agora Deus mudou o cativeiro Sabe o que eu entendo com isso? Deus muda o cativeiro Daquele que perdoa Daquele que esquece Daquele que joga pro passado Então meu irmão Trate de perdoar Trate de perdoar E seja perdoado também Que Deus vai mudar O teu cativeiro Olha pro irmão Chacoalha ele Diz Tá entendendo meu irmão? Tá entendendo minha irmã? Fala isso pra ele Talvez ele não tá entendendo ainda Há uma necessidade De jogar o passado No buraco E jogar a terra Os irmãos de José chegaram E não conheceram ele Mas José reconheceu ele Os irmãos de José Não reconheceram José Mas José reconheceu Aí José começa Como que é? Deixa eu falar uma coisa Você se chama como? Ah, me chamam É mesmo Teu pai Quando falaram o nome do pai Diz, peraí Diz a palavra que José Entra dentro de uma câmara secreta E ele entra pra chorar De raiva? Não Ele não entrou pra chorar de raiva não Ele disse Deus Eu tive um sonho E valeu a pena ter perdoado Olha onde o Senhor me colocou Chegou a hora do Senhor me honrar E eu não vou tratar ele Com a mesma moeda Não vou A vontade que a gente tem Algumas vezes É de tratar com a mesma moeda Eu fui comprar água Outro dia No depósito de água E eu peguei os meus galões Que eu tirei da minha casa Do jeito que eu tirei de lá Não caiu nada Não bateu em nada Quando eu chego No depósito O menino está desse jeito No balcão Fala Põe aqui E eu pus debaixo do balcão Eram três galões Ele pegou um só Do jeito que ele foi Com a mão de um E falou Esse está furado Está alto aí Está alto Um pouquinho só Esse está furado Eu disse Furado? Realmente estava Parece que alguém pegou uma faca E furou Eu disse Meu Deus Como é que eu não vi? Só que na hora O Espírito Santo falou Ele está te enganando Porque ele só olhou Que estava furado Os outros dois Ele jogou pra lá Já estava lá Furado Dentro do balcão dele E eu fiquei desesperado Pra achar o meu Que estava bom lá Eu olhando Ele foi pra lá Eu vou pular no balcão Pra achar o meu Ele não trouxe furado E eu tive que pegar Aquele Galão furado Levar pra casa Miserável Vou falar a palavra Que eu pensei na hora não Se não você se escandaliza Fim do satanás Palavra bonita ainda Pelo que eu pensei Viu? Ah, endemoniado Tá bom É baratinho Um galão de água Vai pagar mais que 10 reais Mas eu fui enganado E logo eu Enganado é difícil Alguém enganar Eu engano por um pouco de tempo Mas ele me enganou na hora Ele estava esperando Vou falar Um troxa Pra enganar E foi eu Enganou Mas é besta Ele olhou pra mim Rapaz Ele disse Tá estourado Ele disse Tá, né rapaz Tá estourado, né Mas a vontade que eu disse Estourado não Seu mentiroso O galão você pegou Tá aí atrás Que eu tô vendo ele Eu não tava vendo não Mas ele fez isso, irmão Ele pegou os 3 galões Só o que tava quebrado Ou seja Eu não sei se os irmãos Estão entendendo Já tinha um galão Quebrado lá E ele queria pegar um besta E pegou Eu vou falar o que? Vou discutir com ele E eu saí de casa Eu saí de lá Fui pra casa E fiquei remoendo Aquele Ele falou Filho do satanás 10 reais um galão No máximo Mais? Não, vazio Vazio uns 10 reais 10 reais Vazio uns 10 reais Hã? Mais? Eu olhei pra ele Sabe o que eu disse? Tá bom Eu vou levar pra casa Lá em casa Tá faltando um balde mesmo Pelo menos eu corto E faço um balde Eu tô falando assim Com coisas cotidianas Que às vezes você passa E eu passo Fizeram o José De trouxa Passaram a perna No José Tomaram a túnica dele Mas Deus tava vendo E José esqueceu de tudo Às vezes a gente precisa esquecer isso Às vezes a gente precisa esquecer Pequenas coisas Pra Deus abençoar Já já estou encerrando Mas José foi abençoado E a bênção na vida de José Se estendeu até aqueles que um dia lhe venderam A bênção na vida de José se estendeu ao seu pai A bênção que vem na vida de José Se estendeu à sua parentela e à sua nação Vou repetir pra você entender Quando tu perdoar o teu pai A tua família Também receberá Das promessas de Deus Mas tem que perdoar Tem que jogar o teu passado No mar do esquecimento Mas o passado é de cem anos Não O homem já é passado Esquece meu irmão Vive uma nova vida Mas perdoar não é amnésia Às vezes tem que ser amnésia Às vezes tu tem que esquecer mesmo Tu tem que passar uma borracha Tu tem que olhar pra frente E não pra trás Eu não sei se vocês conhecem A história da mulher Que virou estátua de sal Isso não é um conto de carochim Isso não é uma parábola Segundo os historiadores Ainda está lá As pedras de sal Naquele lugar Diz a palavra Que aquele homem Sobrinho De Abraão Vai pra dentro De uma terra Chamada Sodoma e Gomorra Onde havia pecado Prostituição Promiscuidade Abominação E agora Deus diz Eu vou destruir Sodoma e Gomorra E Deus começa a falar Com Abraão Abraão começa A barganhar com Deus E Deus começa a falar A respeito da quantidade De justos E resumindo a história Deus diz Vai lá Fala pra tua família Sai de lá Mas qual que era O segredo Era sair de lá Que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra Mas não podia olhar pra trás Quer ser abençoado Meu irmão Por isso tem pessoas Paralisadas Não cresce Não prospera Deus não abre porta Não é curada Não é curado Nada muda Porque Ele sempre está Olhando Pra trás Numa rodovia Meu irmão Os retrovisores Quando você está Numa rodovia Só são pra te orientar Quem está vindo atrás Você não tem como Andar de ré Porque quem está Vindo de lá pra cá Vai bater em você Os retrovisores São só pra você lembrar Mas o lembrar Não é lembrar Todos os dias Daquilo que você fez Ou de onde você Deus te tirou Porque a palavra do Senhor Diz assim Lembra aonde caíste Pra que não caia de novo Os retrovisores Da tua vida É só pra tu lembrar Não é pra tu voltar atrás Tá entendendo ou não? Tem alguém aí? Dá pra dar uma glória a Deus Ou não? Para de olhar Pro teu passado Meu irmão Para de olhar Pra tua vida Pregressa A estrada É pra frente Olha frente 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 Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Cada vez Meu irmão Que tu olha pra trás Cada vez que você Olha pra trás Você vai observar O teu passado O teu passado Te faz um monte de pessoas Aí tu não perdoa Não é perdoado E não entra no céu Perdoe Perdoe Passado Há uma necessidade De sepultar O teu passado Há uma necessidade De tu Não é esconder Não É sepultar Não quer nem saber Quem você era Não quer nem saber Quantos bancos Tu roubou Não Ninguém roubou Banco aqui não Alguém falou Será que alguém roubou Foi ladrão de banco Aqui Todo mundo já ficou De orelha de pé Esquece também Se tivesse assim Amém Amém irmãos Eu olho pra história De um homem E me encerro aqui Que Certo dia Davi Esse mesmo Davi Que foi perdoado Ele tem um amigo Chamado Jonatas E ele faz Um pacto Com Jonatas E diz pra ele Assim que Se um dos dois Fosse pro poder Eles iam agir De benevolência Eles iam agir De misericórdia Com o seu familiar De famílias diferentes Mas se um dos dois Fosse pro poder Eles iam agir De misericórdia Jonatas é filho De um rei Saul Só que Agora o rei Davi Tá no trono E Deus mandou Exterminar Com a família de Saul Ele mata todo mundo O seu exército Destrói Acaba com todo mundo Toma suas terras Ele levanta um altar Ao Deus verdadeiro Resumindo a história Ele esqueceu Da promessa O tempo se passou E havia um Neto de Saul Filho de Jonatas Que ele era Cocho De ambas as pernas Ele não andava Ou andava com dificuldade Ele era cocho Não era paraplégico Ele era cocho Andava se arrastando Hoje se alguém Quebra uma perna Alguma coisa Vai no hospital Fazer uma cirurgia Naquela época Não tinha isso não Então ele quebrou E ficou torto E esse menino Ele cresceu Longe dos pais Dos avós Porque morreu todo mundo Ele era de linhagem real E esse menino mora Numa cidade chamada Lodebar Preste muita atenção Talvez você já ouviu Essa história E diz a palavra Que Mefibosete Mora em Lodebar Vive de favores Esquecido de tudo E de todos Mas um dia Diz a palavra Que o rei Davi Ele Ele se recordou Da promessa Que ele havia Feita ao seu amigo E alguns Maldosos Dizem que eles Eram tão amigos Que eles tinham Um caso homoafetivo Olha onde O satanás Vai pôr uma semente Na vida de um homem Para entender Que lá dentro Da bíblia Dois homens Tiveram um caso amoroso Eles eram amigo Ao ponto de Abraçar-se Um ao outro E um Beijar o pescoço Do outro O cara tem que ser Muito macho Para beijar O pescoço Do outro Rapaz É Não é que ele Eu beijo Algumas pessoas Assim Não é que ele Era homossexual Não Eles eram amigo Ao ponto de Um deitar No ombro do outro E chorar Um para o outro Mas a promessa Passou Exterminou Aquela família Morreu Todo mundo Só ficou Mefibosete Aleijado Esquecido E longe De Jerusalém Mas um dia Diz a palavra Que Davi Se lembrou Desse assunto Davi Chama Os servos De Saúl E pergunta Porventura Alguém Da linhagem De Saúl Escapou Alguém Anos se passaram Alguém Da linhagem De Saúl Davi Sabia O poder Do perdão Davi Sabia O poder De ser Perdoado Porque Davi Também Foi perdoado A palavra Do Senhor Diz Quando aquela Mulher Derrama O azeite Ou seja Derrama O perfume Nos pés Do Senhor Alguém Critica E diz Por que Essa mulher Não vendeu Perfume E deu Aos pobres Diz a palavra Que Jesus Olha e diz Simão Entrei na tua Casa E tu nem As minhas mãos Tu lavou Nem a minha Cabeça Tu ungiu Quando eu Cheguei Na tua Casa Era costume De um judeu Chegar Numa casa Lavar as Mãos E ungir A cabeça Eu entrei Eu entrei Na tua Casa Tu não Fizeste Isso Essa mulher Que fez Isso Ela muito Foi perdoada Quem muito Foi perdoado Muito perdoa E quem muito Foi amado Muito ama Sabe por que As vezes Tu não Perdoa Porque Tu não Foi perdoado Para você Ser perdoado Tu precisa Liberar Perdão Dá para Então Glória a Deus Ou não Aquela mulher Foi muito Perdoada Pelo Senhor E ela Estava dizendo Assim Eu estou Fazendo o meu Máximo Para o Senhor Eu estou Derramando Perfume Nos pés Fazer isso Para dizer ao Senhor Que tu foi perdoado E que tu também Perdoa E o Senhor Vai olhar para você E vai dizer Só porque você Está fazendo isso Vou mostrar para todo mundo Que tu é um abençoado É uma abençoada Por Deus Davi sabia Do poder do perdão E Davi pergunta Se havia alguém Da linhagem de Saúl Alguém se lembra De Mephibosete Que está morando Nas terras de Lodebar Terra sem pastor Terra sem adoração E diz a palavra Que agora Vão buscar A Mephibosete Em nenhum minuto Mephibosete Quando a caravana Do rei Davi Chega na casa De Maquir Na terra De Lodebar Em nenhum minuto Ele questionou Não, não vou não Mataram meus pais Meus avós Vou não Vou nada Estou fora De sair Rapaz Ei Presta atenção Vamos bater Na tua porta Filho Tu vai ter que Liberar perdão Para a benção chegar Vão bater Vão bater Na tua porta Viu Escreve o dia Escreve a data Vão te pedir Perdão E agora É a hora De tu agir Como o Senhor Jesus agiria Tem hora Que tu vai ter Que perdoar É perdoar São Francisco De Assis Fazia isso Falava isso É perdoando Que se é Perdoado Tu tem que perdoar Quando a comitiva Chega Befibosete Prepara as coisas E ele está recebendo A ódio De um rei Mas se fosse outro Vou não Estou fora Aquele traíra Não Estou fora Ele não lembrou Da promessa Vou não Só que ele Foi quieto Calado Assim como José também Foi quieto Calado Sem abrir a boca Não Mas se eu sou crente Eu não sou trouxa Não Não Pode parar Vou falar um monte Para ele Porque é desse jeito Que funciona comigo É assim Eu sou crente Mas Eu sou batizado Mas meu braço Não Continue Filho Morando em Lodebar Continue Continue Filha Morando em Lodebar Continue Continue Vivendo de favores Continue Porque o que Deus Tem para você É grande Mas tem que liberar Perdão Não questiona não Tem benção de Deus Chegando por aí Meu filho Bozete Está saindo de Lodebar Quando ele chega Na presença do rei Se fosse outro Ele diz Que rei você é Matou meu avô Acabou com minha família Destruiu tudo Agora o que você quer comigo Fala logo Tem alguém que é assim Sabia Tem gente que é assim O segredo Meu irmão É enterrar É sepultar O teu passado Quando tu sepulta O teu passado Deus faz nova Todas as coisas Diz a palavra Quando tu sepulta O teu passado Deus faz nova Todas as coisas Diz a palavra Que aquele que está Em Cristo Nova criatura É E as coisas velhas Já se passaram E tudo se fez novo Segundo a Coríntios 5 17 Tudo se fez novo Não Tudo não Eu me converti Eu gostava Na sainha curta Mas Vou continuar Com a sainha curta Então Não se fez Aquele que está Em Cristo Jesus Nova criatura É Eu me converti Mas eu gostava Numa cervejinha Vou tomar cerveja Sem álcool Não Não está em Jesus Não Eu até sei de agora Eu estou em Jesus Gostava de jogar Um bilhar Com os amigos No bar Vou continuar jogando Não Não é nova criatura Não Quando Nós não estávamos Na presença De Jesus Nós não levávamos Desaforo Para casa Estamos diante Da presença De Jesus Vamos continuar Sem levar Desaforo Não Tem que levar O desaforo Para casa Vai levar O botijãozinho Da água Quebradinho Para casa Vai fazer Um 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 balde Nele E vai bem quietinho Foi passado Para trás Leve Para Não Mas sou crente Mas comigo é assim Epa Pode parar Porque aqui não Sou crente Mas pode parar Com esse negócio aí Sendo que eu sou bobo Deus está falando Irmão Está vivo ainda? Passado Passado É passado E presta atenção Meu irmão Pastor Gilberto Não prega Carapuça Viu? Eu conheço Muitas pessoas Aqui Conheço Muitas pessoas Mas eu só falo Aquilo que o Senhor Me manda Às vezes você não Precisa ouvir Mas alguém que está do lado Está precisando ouvir O Senhor diz assim Que aquele que está em Cristo Nova criatura é Se tu não perdoava Você sabia que a falta de perdão Gera mágoas E essas mágoas Vão lhe levar Doenças Se tu não perdoar Dorme menos Fica preocupado E desculpa a palavra Aquele que você não perdoou Pode falar Mas está dormindo Fica aí Fica aí Perdendo tua noite de sono Vai dormindo Mal humorada mesmo Vai dormindo Vai descontando Aquilo que os outros Fez nos teus filhos No teu esposo Vai descontando Na tua esposa Vai Há uma necessidade De tu sepultar O teu passado Chefe Ei, minha irmã Ouça Há uma necessidade De tu sepultar Minha irmã O teu passado Enterra Enterra Esse passado Enterra Diz a palavra Que mevi Bozete Chega na presença Do rei O maior sinal De humilhação Que ele havia esquecido Do passado Ele não chegou dizendo Eu sou da linhagem real Tu precisa falar comigo Diferente Não Eu sou descendente De Saúl Sabe qual que era A intenção dele Sair de Lodebar Ele precisava mudar De endereço Ele queria mudar De endereço E agora ele assume Um papel Qual que é o papel dele Eu sou descendente De rei Eu sou poderoso Eu tenho terras aí Eu só estou morando Em Lodebar Mas a história vai mudar Agora rei O senhor me chamou aqui E agora chegou a hora De nós acertar a conta Vai chegar uma hora Que você vai pensar Meu irmão Quantas vezes Alguém me pisou No pescoço Eu disse Deus vai me dar a oportunidade De eu me encontrar Com essa pessoa E eu vou pegar ele E vai chegar o dia E tem hora Que Deus permite A gente se encontrar E quando a gente Encontra a pessoa No lugar de pisar No pescoço Deus diz Abraça ele A gente abraça E vê ele na miséria Detonado Destruído Derrotado E a gente vai olhar Para ele E dizer assim Meu irmão Se levanta Eu estou aqui Agora para te ajudar O que tu fez comigo Eu não vou fazer Com você não Tu precisa perdoar Sepultar o teu passado Meu irmão Quando Mephibosete Chega na presença Do rei O rei Está chamando Mephibosete Mephibosete Não sabia Do qual Eram os planos Do rei Mas deixa eu te dizer O rei tem um plano De perdão Para a tua vida O rei tem um plano De levantar a sua vida O plano tem Deus tem um plano O rei tem um plano De restituir Aquilo que tu perdeu O rei tem um plano De você sentar na mesa dele O rei tem um plano De você andar com ele De você comer com ele O rei tem um plano De você viver com ele O rei tem um plano De você esquecer O teu passado O rei tem um plano De você viver com ele Adorar com ele Viver em Jerusalém O rei tem um plano O rei tem um plano Para você É você que não sabe Andarabaxuri Andarabaxandarabá O rei tem um plano O rei tem um plano E esse plano Na tua vida Vai ser concretizado Mas não olha Para Lodebar não Não olha Para o passado não Não olha O que fizeram Com você não Não olha O que fizeram Com os teus filhos Perdoa Não olha O que fizeram Com você não Não olha não Não olha não Olha somente Para o rei O rei está sentado No trono Mephibosete chega E diz para o rei O que me faz O Senhor me trazer A sua presença Sou eu Como um cão Inútil E ele se colocou Numa situação De um cão inútil Ele não se colocou Numa linhagem real Ele estava dizendo Já perdoei Ele estava dizendo Já seputei Tudo que você fez Com os meus pais Ele está dizendo Sou eu Como um cão inútil Ele estava dizendo Eu não me lembro De nada Que você fez Com minha família Eu quero é sair De Lodebar Eu quero é viver Em Jerusalém A partir de agora O rei olha Para ele e diz Olha Todas as terras Que eram do teu avô Que era rei aqui Todas as terras Que eram do seu pai A partir de hoje Ziba Restitui a Mephibosete E a partir de hoje Mephibosete Tu vai sentar Na minha mesa E vai comer Na minha mesa Até o resto Da tua vida Há uma necessidade De sepultar O teu passado Há uma necessidade De você enterrar O teu passado Mas não desenterra ele não Tá Olha para frente Olha para o Senhor E acredite Que a partir de hoje O Senhor Deus Tem uma mesa Preparada Para você Acredite Deus tem uma mesa Preparada E quem olhar para você Vai dizer Ele não ia mudar de vida E aquele que te vê Sentado na mesa Vai dizer Ele mudou de vida Mas mudou de vida E Deus está dizendo Porque ele perdoou Porque ele sepultou o passado Porque ele não olhou Para o que fizeram para ele Porque aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se fez Novo Vou repetir Aquele que está em Jesus Nova criatura é Tudo se fez novo As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Deus tem coisa nova Para a tua família Deus tem coisa nova Para a tua casa Deus tem coisa nova Para o seu ministério Deus tem coisa nova Para a tua vida espiritual Mas há uma necessidade De você sepultar O teu passado Sepulte Sepulte o teu passado Enterra ele Não caminha com essa sombra Te espinhando Todos os dias Não Diz a palavra Que Jesus está na cruz Jesus olha Para os seus Algozes Ele diz assim Pai Perdoa Eles não sabem O que fazem Vamos ficar de pé Em nome de Jesus Há uma necessidade De perdão Eu quero convidar Alguém aqui na frente Que quer enterrar O seu passado Diz ali Tiago Eu quero convidar Você aqui Para a gente orar Você que diz assim Pastor Eu quero sepultar Eu quero apagar Eu quero ser perdoado Eu quero perdoar Para mim No dia Da eternidade Que nós partimos Para a eternidade O Senhor também Apagar Da minha memória Toda e qualquer Lembrança Venha na frente Venha 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 Tem mais pessoas As vezes Você precisa mesmo Dessa força Do Senhor Venha 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 Quebra esse protocolo Hoje Quebra Venha Tem mais pessoas Se for necessário A gente sair daqui As seis horas da manhã Eu vou sair Enquanto não vier Quem realmente Quer apagar O passado E o passado Mais uma vez Eu vou dizer Não é de cem anos atrás O passado Já passou O ontem É passado O passado Eu preciso de força Para o Senhor Me ajudar A perdoar E a ser perdoado Também Venha 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 Enquanto isso Quem não for vir Vai Vai clamando Vai Vai pedindo Vai pedindo a Deus Vai clamando Vai Vai orando Existe uma batalha espiritual Muito grande aqui Essa palavra Não foi para os bancos Não foi para as telhas Essa palavra É para nós Irmãos Somos novas criaturas Venha Venha Enquanto eu estiver orando Se você houver Essa necessidade De pedir Ao Senhor Que apague Te ajude A sepultar O teu passado Você vem na frente E eu vou orar E eu vou orar E não diga Que o pastor Conheça A sua situação Porque além De eu conhecer A sua situação Maior É aquele Deus Que revela Eu posso conhecer Mas o Deus Que revelou Para Natan E na casa de Davi Ele também está aqui Nessa noite O Deus Que revelou Para Davi Para Davi Lembrar De Mephibosete Está aqui Nessa noite E o mesmo Deus Que está aqui Nessa noite Ele também está Trabalhando No reino espiritual Ele está dizendo Sepulte O teu passado Sepultando O teu passado Você vai receber As bênçãos Assim como José recebeu Sepultando O teu passado Você vai receber As bênçãos Assim como Davi recebeu Eu quero orar Agora por pessoas Assim como Davi Que Davi um dia Orou Orou E não recebeu Mas quando ele Subiu no altar Do Senhor Ele disse A partir de hoje É uma nova história É uma nova vida Venha na frente Você que quer sacrificar No altar do Senhor Para que realmente O Senhor comece Uma nova história Uma nova vida Para você Para a sua casa Para a sua família Para o seu esposo Para os seus filhos Venha 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 rápido Venha rápido Eu quero orar Venha 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 Olha Eu quero Eu quero Eu estou igual Mefiboncete Parece que Deus Não se lembra de mim Parece que Deus Não ouve a minha oração Estou ouvindo a voz do Espírito Santo Dizendo assim Dizendo assim Eu estou te dando Filha Estou colocando na tua mão Filho Uma pá Cava esse buraco Enterra o teu passado Hoje Venha na frente Venha O Senhor quer te tirar De Lodebar Tu precisa perdoar Para a tua família Ser abençoada Assim como a de José foi Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus E nosso Pai Meu Deus Eu acredito na tua palavra A tua palavra A tua palavra é verdadeira A tua palavra é pura A tua palavra é perfeita Pai O Senhor não mente O Senhor disse Pai na tua palavra Que o Senhor Jamais muda O Senhor Não é o Deus De vingança Pai É o Senhor Que vinga Pai Meu Deus Os inimigos Pai Mas o Senhor Não permite Que nós Venhamos a vingar Ninguém O Senhor É o Deus De perdão E se não fosse O Senhor Na vida de José José Não havia Perdoado O seu pai A sua mãe E os seus irmãos Meu Deus Meu Senhor Por que nós Recebem do Senhor séria, de desonra, e a partir de hoje Deus tem um tempo de honra, assim como teve na vida de Davi, na vida de Melfibosete e na vida de José, se você acredita, aplauda o nome daquele que vive e que reina para sempre, presa sentar em nome de Jesus, quantos ouviram Deus falar? Sente só um minutinho, aquele que ouviu a voz você acabou de ouvir uma ministração da poderosa palavra de Deus, nós temos um compromisso com a palavra de Deus Rádio Góspel Campinas, uma rádio do Ministério RGC de Comunicação, resgatando vidas, cumprindo o ID e levando vida através do rádio Pastor Gilberto Servo um dos maiores profetas da atualidade, a serviço do reino do Senhor Muito obrigado a você que faz parte da família Rádio Góspel Campinas